Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é tutorial de uma maquiagem bem fácil de fazer com glitter pra você usar nas festas de fim de ano, no natal, no ano novo. Pode usar também em casamento, formaturas e tudo mais. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer em casa essa maquiagem. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal antes de começar o vídeo e ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Vai ter mais tutoriais para o natal, para o ano novo, então não perca nada. Já deixa o seu like aqui se você gosta de tutorial de maquiagem e se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui ó, vai lá me seguir que eu posto várias fotinhas, tutoriais de make e tudo mais lá. E se você quer aprender como fazer essa make, continue assistindo o vídeo. Então amores, vamos lá. Como vocês estão vendo, eu já comecei com o olho pronto e vou fazer o outro junto com vocês. E eu comecei aplicando um corretivo em toda a minha pálpebra de cima e de baixo e logo após já vim com o pó e dei uma seladinha pra ficar mais fácil de esfumar. Aí eu venho com um dos truques da nossa maquiagem que é usar o durex para deixar bem certinho o final do nosso esfumado e ficar mais fácil na hora do delineado, né? Você que é iniciante, é muito importante usar esse truque. E aí eu colo desse jeito que vocês estão vendo, ó, deixo um dedinho assim de longe da minha sobrancelha e colo um pouco abaixo dos meus cílios inferiores, porque a gente também vai aplicar sombra abaixo do olho. E a paleta de sombras que eu vou usar é essa maravilhosa da Too Faced, a Sweet Peach. Gente, ela tem um cheiro muito gostoso de pêssego. E eu vou começar esfumando meu côncavo com esse pincel da Macrylan, o A27 e esse tom de marrom mais caramelo. Logo após venho com outro pincel e pego esse tom de marrom assim mais quente e aplico apenas no meu côncavo, assim marcando e no canto externo, como vocês estão vendo. Logo após venho com esse tom de rosinha assim bem clarinho e dou uma esfumada pra dar um degradê, uma junção nesse esfumado e deixar mais bonito. Pego essa sombra bem clarinha e dou uma iluminada abaixo das minhas sobrancelhas e no canto inferior. E agora pego uma sombra cintilante, essa daí é a coisa mais linda. E aplico na minha pálpebra, assim até o meiozinho, como vocês estão vendo. Logo após aplico um fixador de sombras e venho com glitter. E o que eu vou usar é esse da Jasmine, um prata na cor 4. E com um pincel de esfumar eu vou aplicar, porque eu não quero deixar muito marcado, só quero que fiquem uns brilhinhos assim. E aí eu vou aplicando dessa forma em cima da sombra cintilante que a gente aplicou. Volto com o pincel de esfumar e dou mais uma esfumadinha no côncavo e já vou para o delineado. E o delineado eu vou fazer um delineado gatinho e aí vai do seu gosto se você quer um delineado assim mais puxado, mais grosso, mais fino. Esse foi o que eu fiz, ó. Ficou bem legal depois que tira a fita, fica perfeito. E logo após já venho com a máscara de cílios, nos cílios superiores e os cílios postiços para dar um tchan na nossa maquiagem. Depois que eu aplico os cílios postiços eu venho com um truque que eu aprendi com a boca rosa, que é aplicar o Curvex para unir os nossos cílios com os postiços e deixar mais curvadinho. Fica lindo. E aí já vou para a pele, tiro toda a sujeira, todo o glitter que caiu na minha pele com água micelar e o algodão e eu começo aplicando Magia de Unicórnios da Colos, que eu estou amando aplicar ele antes da maquiagem, deixa com os brilhinhos, fica lindo. E de base eu vou usar uma misturinha que eu estou amando no momento, que é a base da Tracta e a da, quem disse, Berenice, super fluida, que inclusive tem resenha dela aqui no canal, se você ainda não viu, vai lá, essa base é mara. E eu estou amando essa misturinha porque a da Tracta tem um acabamento assim mais pesado, ela é de alta cobertura e a da, quem disse, Berenice, ela é bem leve, tem uma cobertura média e juntas elas ficam lindas na pele e fica com a cobertura muito boa. A minha cor nas duas é a 2. E aí eu aplico com a esponjinha, como vocês estão vendo. E de corretivo eu vou usar o da Natura, o bege claro, nos pontos de iluminação, abaixo dos olhos, no centro do nariz, da testa e já venho esfumando com a esponjinha novamente. E depois de esfumar todo o corretivo, eu vou vir com um pó compacto, o 01 da Vult e vou selar o corretivo, vou aplicar apenas aonde eu apliquei o corretivo. Eu vou depositar o pó, né? Depois eu vou vir com um pincel fofo de pó e com o pó do meu tom de pele eu vou aplicar em todo o rosto. Para fazer o contorno eu vou usar essa nova paleta da Ruby Rose, que inclusive tem resenha dela aqui no canal. E eu vou pegar esse tom de contorno mais escuro e vou fazer todo o contorno do meu rosto, na bochecha, testa, nariz, queixo. Depois eu venho com esse tom de blush aí bem bonito, um tom assim mais arrocheado e aplico nas bochechas, né? Para dar um arzinho de saúde. E também vou usar o iluminador dessa paleta que é maravilhoso, gente. Ele brilha muito, é bem potente e fica lindo na pele. Olha que glow, olha que brilho mais lindo. Mas se você é mais discreta, né? Pode aplicar com um pincelzinho de vassourinha, pouca quantidade. E a nossa pele já está pronta, mas eu não posso esquecer de dar aquela esfumada abaixo do olho. E eu peguei aquele marrom mais quente que eu apliquei apenas no côncavo e dei a esfumada. E já vim com a máscara de cílios e apliquei nos cílios inferiores. E para dar mais um tchan, pego um pouco do iluminador e aplico no canto interno do meu olho para dar mais um brilho, ficar mais bonito. E esse é o resultado. O batom que eu vou usar é o Avelã da Ricoste. Ele é um batom metalizado, assim, clarinho, muito lindo. E eu achei que essa cor deu super certo com a maquiagem. Ficou lindo! E esse é o resultado da make. Achei que ficou linda e ela é bem fácil de fazer com glitter. A cara do fim do ano, né? Me diga aí nos comentários se você gostou, se você vai reproduzir o que você achou, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo!